Ok, ok! Ela virou evangélica e fugiu do carnaval? Ex-rainha das flascas do carnaval, ela faz uma revelação agora bombástica na TV Fama. Angela Bismarck. Tida uma das mulheres mais polêmicas e sensação de vários carnavais, a modelo Angela Bismarck deixou pra trás toda a sua história ao se tornar evangélica. Convertida, ela recebeu a equipe do TV Fama em sua casa no Rio de Janeiro e fez novas revelações sobre a vida como cristã. Tá chegando o carnaval? O que você vai fazer no carnaval já que você decidiu largar a folia? Eu não sinto falta nenhuma, tô super bem, eu me desliguei mesmo dessas coisas do carnaval. Então esse ano vou viajar com meu marido, meus cachorrinhos, a gente vai pra um lugar assim mais recatado, curtir mais a natureza, descansar. Alvo de questionamentos, desde que realizou sua conversão para a vida cristã, Angela Bismarck resolveu abrir o jogo sobre as críticas que estaria recebendo e fala sobre as acusações de que tudo não passaria de uma busca pelos holofotes. Te incomoda ainda essa dúvida das pessoas, esse questionamento das pessoas? Ah, ela tá querendo mídia, tá querendo aparecer? Não, não. Não, não, eu sinto mais que as pessoas acham que eu fui muito radical, que eu não tinha necessidade de largar tudo. Mas é assim, gente, é o coração, é Deus que chama. Eu tive um chamado, entendeu? E resolvi seguir, eu acho que as pessoas têm que respeitar o momento que eu tô vivendo hoje, o passado, o passado. Aí eu te pergunto, você às vezes se pega e se surpreende com você mesmo por essa mudança radical? Muito, gente, muitas vezes nem eu me reconheço. É incrível, né? Casada com o cirurgião plástico Wagner Moraes, Angela Bismarck tem participado de um curso sobre sexo a dois para casais na igreja que frequenta. Ao nosso programa, a ex-modelo revela se tem dificuldade de falar sobre o assunto e surpreende ao dizer que é submissa ao marido. Hoje, para Angela Bismarck, cristã, tem essa dificuldade de falar sobre o sexo ou não? Não, porque em Cânticos e Cânticos, Deus, assim, abençoou o casal, né? E ali ele ensina a alegria do relacionamento entre duas pessoas. E saber perdoar também, porque uma vida feliz é você perdoando a pessoa todos os dias. Agora, tem algumas mulheres do meio cristão que elas pregam a chamada submissão ao marido. Não sei se você já ouviu essa história. Tem, 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 em Romanos, Paulo ensina isso. Você se vê como uma submissa ao marido? É, essa coisa de submissa é complicada, hein? Porque hoje em dia as mulheres não tem nada a ver, né? Ser submissa, né? Mas é bíblico, a mulher tem que ser submissa. É ouvir mais o homem, porque o homem é o centro da casa, é ele que comanda a família. Então a mulher tem que estar submissa a isso. Então, nesse ponto de vista, você seria submissa ao Wagner? Sim, claro, né amor? Claro que sim. Claro, claro. Musa e rainha de vários carnavais por quase duas décadas, a ex-modelo Angela Bismarck tem se desfeito de suas roupas de carnaval. Ao TV Fama, Angela mostrou algumas das peças que pôs à venda e garante que não sente mais falta da folia. Aqui foi um dos mais bonitos que eu, sabe, quando eu fui rainha de bateria da Império Serrano. Vai se desfazer de todas essas lembranças, esse arquivo, essa memória. Não, não tem mais nada a ver eu ficar com isso aqui. Eu vou ficar com isso aqui fazendo o quê? Eu não vou usar mais? Já que estamos na época de carnaval, como é que você vê hoje as mulheres que estão exibindo minúsculos biquínis, exibindo bastante o corpo? Você acha saudável para a mulher? Eu não posso falar nada não, que eu fiz muito isso, né? Até Deus me chamar e me puxar e falar, não, agora chega. Agora você vai servir o Senhor, vai ser musa do Senhor. Tchau, tchau.